Música Música Ai, mesa aposta é sempre muito bonito, mas melhor ainda é a comida. E olha que a banqueteria Ayub fez pra gente aqui, direto da Chacra Figueira. A Stephanie dá um beijo aqui. Você tá bem? Pra você é uma loucura a época de Natal. É, é bem concorrido, bem concorrido, bem concorrido, mas é uma delícia. Não é bom demais? Muito. Principalmente quando a gente consegue ter a capacidade de transmitir amor naquilo que a gente faz. A comida é um, eu acho que é uma troca de energia assim, que é absurda. Exatamente, é onde a gente transmite e demonstra o amor tanto pelos familiares, quanto pelos amigos, enfim. Mas menino, o que você fez aqui? Que coisa mais linda. Olha gente, como é possível você preparar uma dicas de Natal pro seu Natal maravilhoso com pratos que, claro, aqui tá bastante caprichado, né? Sim. Mas dá pra caprichar mesmo sendo simples? Dá, com certeza. Com certeza dá sim. Dá pra fazer algo simples, porém caprichar na apresentação, que daí vai marcar bastante. Aqui, por exemplo, você tá usando aqui, vou começar por esse aqui. O que que nós temos aqui? Aqui nós temos uma saladinha de bacalhau na folhinha da indívia. Indívia? Isso. Seria um parente da... Isso, é um parente da acelga, vamos dizer assim. Coisa linda. E você colocou, conta um pouquinho, como é que você fez ele? Aqui a gente temperou, desfiou o bacalhau, a gente usou azeitonas, tomate, cebola, enfim. E daí a gente decorou aqui com os brotinhos de alfafa. Mas além, e colocamos na folha de indívia, mas poderia ser uma outra sugestão. Aí só falta agora o toquinho do azeite. Azeite, com certeza. E aí, mandiado. Que legal. Agora vamos falar também que pessoas que não comem carne, é possível ter os ingredientes sem nada desse produto, né? Sim. Para os veganos. Exatamente, essa já é uma entrada vegana, que tá sendo bastante pedida, bastante solicitada, tanto nos eventos em residência, quanto em casamentos, as pessoas já têm essa preocupação com esse novo estilo de vida, enfim. Aqui nós preparamos a mini abóbora com dúo de cogumelos, shiitake e shimeji. Shiitake e shimeji. Como é que você prepara ela? Na verdade, a gente faz um refogadinho. Tá. É super simples, então. Super simples, super simples. Um refogado tradicional, cebola, tomate, alho, cheiro verde, os cogumelos. E olha como fica linda a apresentação. Acho que um prato desse, desculpa a minha inconveniência, mas se você for analisar o preço por cada moranga aqui, é muito barato. Sim, sim, com certeza. Não fica um produto caro? Não, não, não fica. E enriquece, né? Porque a gente come com os olhos, olha como fica bonito. Exatamente, essa é a ideia também. Não precisa ter só pratos sofisticados, mas a forma de apresentar conta muito hoje em dia. Conta, né? Exatamente. E o que é que a baiana tem? Ah, menina, foi buscar o coco da Bahia? Sim, fomos sim. Tem algum significado o coco? Na verdade, aqui a gente coloca pra ele, o ceviche, né? Na verdade, pra ele ficar um prato fresco e bonito de se apresentar. Olha, deixa eu pegar aqui um pouquinho, o que você colocou? O ceviche, é bom explicar pras pessoas que o ceviche é uma comida peruana. 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 Quais são os ingredientes? Porque eu sei que quando prepara, a gente tem imagens dela preparando, inclusive, é simples e fácil de fazer. Qual o peixe que temos que usar aqui? Na verdade, aqui nós usamos um duo de peixes. Nós colocamos o San Peter e o Salmão. Ah, você colocou o Salmão também. Uhum, San Peter e Salmão. Você deu uma rebuscada aqui? Dei, dei. Mas só dá pra trabalhar com o San Peter? Dá pra trabalhar só com o Salmão. Tem outro peixe que eu não acho o San Peter? Um peixe que também fica bem gostoso é a tilápia, que é uma outra opção. A tilápia agora, com essa questão do cativeiro, encontra muito. Encontra, encontra e ela é um preço mais acessível, tanto encontra fresca quanto congelada, então é uma outra opção. Sou capricho, gente, chegar na sua casa, chegar uma entrada assim com coco e aí você faz um ceviche, faz com a tilápia mesmo, se tiver com pouco dinheiro. Cebola, o que mais vai na tilápia? Cebola, tomate, a gente usou as duas cebolas, tanto a roxa quanto a branca. Aqui nós incrementamos, colocamos umas sementes de romã e o charme, a florzinha comestível. Ah, tá aqui, essa florzinha comestível. Tem romã aqui? Tem, sementes de romã, que a gente aproveitou a época natalina, né? E além de salsinha, o coentro pode ser opcional, tem muitas pessoas que não gostam, mas a gente daí coloca a salsinha, enfim. Bom, agora tem essa outra novidade aqui da entrada. É entrada, então, isso aqui. É entrada. Como é o nome? É entrada, é terrine de figo. Na verdade, ela só vai dois, aqui eu só usei dois ingredientes. Realmente, só o figo e o presunto parma para incrementar. Gente, presta atenção numa coisa. Como a gente viaja pelos países, a gastronomia é muito rica por causa disso. Nós estamos falando aqui, quando a gente fala da romã e fala do figo, nós estamos falando de Líbano, Sírio, Oriental. Quando a gente vai aqui para essa tropicalidade, nós estamos falando do país chamado Peru, de onde nasceu, é o berço do ceviche, né? O bacalhau, que é um prato típico português, apesar de vir da região nórdica, o melhor bacalhau. Nós temos aqui, inclusive, uma adaptação brasileira, provavelmente, desse produto vegano. Ou seja, a gente viaja pelo mundo degustando a gastronomia. O terrine é um nome italiano. Italiano? Italiano. Vamos para a Itália com o presunto parma. Ah, meu Deus do céu. Quem está sem dinheiro para viajar, então é só comer que está tudo certo. Exatamente. Como é que é feito aqui? Aqui, essa terrine, a gente só usa figo e assadeira. Está brincando que aqui é uma massa de figo? Vai bastante figo, né? Aqui a gente deve ter uns 40 figos. É uma riqueza, né? Sim. E figo tem um significado também. Tem. Me pergunte qual. Mas com certeza. Tudo é muito lindo, mas aqui é a entrada. Eu quero saber do principal. Olha aqui, olha a faminha. Olha a faminha aqui, olha. O principal, nós preparamos um peru natalino, com uma farofa crocante e acompanhado de maçãs recheadas. E como não se bastasse ainda, além do peru, nós vamos ainda ter uma mesa posta linda e dentro de uma casa clássica de 1932. É tudo de bom e é tudo pra vocês. Stephanie do céu, o que é isso, menino? Olha, gente, que coisa maravilhosa. Agora tá dando mais fome ainda, Stephanie. Que coisa boa, né? É ótimo, né? Agora já é a hora de sentar com a família, reunir, saborear. Não precisa de muita coisa, mas é o que eu sempre falo. É o toque especial. É o toque especial, é verdade. Agora, alguns dos ingredientes importantes pra nós termos uma ceia de natal, pra gente não errar, porque a gente sabe que tem muita coisa pra fazer. Mas não dá, né, gente? Ficar também na cozinha o dia inteiro, mexendo em panela, não é quem mereça. Agora, tentar ser um pouco mais prático, como, por exemplo, aqui você colocou alguns produtos que são essenciais no natal. Vamos começar por aquele enfeito que eu achei muito bonitinho, inclusive, que são as maçãs. Sim, as maçãs recheadas, nós colocamos frutas secas, então, já frutas secas remetendo ao natal. E maçãs, todo mundo tem, simples, né? Fica bem gostosa, elas são assadas e recheadas. E a maçã fica quanto tempo no forno? No máximo uma hora, ela já tá bem gostosa, porque ela não pode nem ficar muito mole, mas ela tem que ficar um pouquinho al dente pra ela não desmanchar. É a maçã pura mesmo, você cava ela, tira o miolo. Exatamente, e daí recheio. Tira o miolo antes ou depois? Antes. Antes de ir pro forno. E aí o recheio, o que você fez tanto ali? Esse eu coloquei, separei o miolinho da maçã. Ah, tá, pra misturar. Isso, pra misturar. Coloquei um pouquinho de mel, nozes, damasco e uva pasta. Ah, caprichou. Tá gostoso. Isso também, isso é pra acompanhar junto, porque é contrastar o salgado com o doce. Isso, isso. Isso, vamos dizer assim, seria guarnição. Uma guarnição. Isso. Aqui nós temos um tender, como é que você prepara ele? Tá, eu uso o mesmo, vamos dizer assim, basicamente o mesmo tempero, tanto pro tender quanto pro peru. É, sal, limão, azeite e várias ervas aromáticas. É, gostei de ver, viu? Ai, tá dando uma fome em mim, gente. Agora esse aqui, olha, esse tá caprichado, hein? Temos aqui essa, eu adoro essa frutinha, como é o nome? Essa também é síria. Tâmara. Tâmara, as tâmaras são demais. Uma vez eu comi tâmara, achei que tâmara fosse açucarada, colocada no açúcar, é natural, né? Sim, ela é natural, ela é natural. Pode ter tanto açúcar. É muito gostosa, e eu comi esses dias com morango junto, ela recheada com morango, ficou uma delícia. Recheada no morango? Uhum. Nossa, que coisa chique. Tender, desculpa, o peru. O peru aqui você preparou como? O peru também, eu coloquei, primeiro eu tiro ele, besunto de bastante manteiga, e é importante lembrar que os pezinhos e as asas, elas têm que ficar sempre em voltas no papel alumínio, porque elas são a parte que mais pode queimar. Bom, gente, agora é a hora, mostrando pra vocês aqui esse prato lindo e maravilhoso, o salgado, mas tem as pessoas que são loucas por doce. As formiguinhas. Você parece que tem cara de formiguinha. Eu adoro. Ah, danadinha, mas tá magrinha. Mas eu adoro mesmo. Ah, então tá bom, vamos pra sobremesa, que ela caprichou bastante também. Uau, que coisa mais linda, gente do céu. Olha isso aqui, isso aqui é comestível também? Comestível, tudo comestível. Ah, não diga, sério? Verdade, aqui a gente fez uns cupcakes, né, só que fizemos um trabalho um pouquinho mais elaborado. Mas o que que tem aqui em cima? É uma casquinha de sorvete. Casquinha de sorvete? E aí você coloca uma tia, o que que você usa pra ficar verdinho? É um glacê. E daí eu uso um corante, ele é de açúcar. E daí precisa ter um trabalhinho um pouquinho, saber mexer com a manga, né, de confeiteiro. Daí já é um pouquinho mais elaborado. Esse aqui é só pra quem tem habilidade, entendeu? Não é pra qualquer um, não. Mas é lindo. Dá pra ser adaptado. Mas é muito bonito, que bacana, adorei, né? É bastante lúdico também, as crianças gostam. Isso, exatamente. Porque pode ser decorado um cupcake, por exemplo, com algumas outras decorações. Ou com chocolate, outras coisas. Dá uma mordida nisso aí. Tem algum recheio aqui nele, aqui, ou não? Nele, não. Não, só dentro do bolinho. O que você colocou de recheio no bolinho? É chocolate. Chocolate também? Brigadeiro. É bom, as crianças com certeza vão amar, né, mais do que os adultos. E aqui nós temos o quê? Uma panacota? Isso, uma panacota. Uma panacota com calda de frutas vermelhas. A panacota é fácil de fazer? Muito fácil. Como que faz? Mostra pra gente, como é que é. Na verdade, são ingredientes principais. É o creme de leite fresco, açúcar, essência de baunilha e leite. Só isso? Só isso. Em cima você faz esse creminho. É, daí a... De berry. Sim, sim. Daí eu coloco um vinho também. Olha que delícia de sobremesa, gente. E aí depois ainda nós temos essa belíssima torta. Essa me parece bastante sofisticada. Sim, isso. Parece, mas também é muito simples de fazer. A cheesecake. A base dela é o biscoito triturado. Tá. Daí você forra uma assadeira. Eu usei a assadeira de fundo removível. A base dela, o creme, que eu coloquei creme de leite, cream cheese, leite condensado. E a calda, essa em especial, de nozes e damasco. Ficou sensacional. Que visual lindo, né? Ela colocou aqui umas frutinhas também secas. Colocou essa frutinha, me lembro o nome, essa é colombiana. Como é o nome dela? É... Fissales. Fissales, que é uma delícia, gente. Isso aqui é bem azedinho. Hum! Isso com chocolate amargo é perfeito. Mandei bem agora, hein? Acertei? Acertou. Contraste. Meu Deus do céu. Eu quero aproveitar esse momento maravilhoso. Agradecer toda essa recepção calorosa. Pedir a Deus que abençoe e dê a você vida longa, próspera. Que você permaneça o sorriso todos os dias do ano. Tenha paz de espírito. Muito obrigado. Porque é muito importante para que você possa aplicar todo o seu amor, todo o seu talento para levar uma boa gastronomia para as pessoas. Muito obrigado. Um feliz Natal para você, para a sua família. E que o menino Jesus permaneça em você, sempre. Obrigada. Tá bom, minha linda? Obrigado de coração, viu? Para você e para toda a sua equipe. Para o maridão. Como é o nome do maridão? Neilton. Como é o nome dele? Neilton. Neilton. Um abraço, Neilton, que está nos bastidores ajudando a gente aqui. Um cara maravilhoso. E toda a equipe aqui da Ayubi Banqueteria. Parabéns pelo seu trabalho. Seja muito feliz. Esse é o nosso especial de Natal que chega ao fim. E eu queria aproveitar esse momento para desejar a vocês. Olha, gente. Um momento de reflexão. Um momento de a gente resgatar algo que a gente deixou para trás. Um momento do perdão, do amor, da verdade, da sensibilidade. Sabe, da paz de espírito. Que é muito importante que a gente tenha paz para viver. Jesus veio no mundo para nos dar amor. Para ensinar o dom do perdão. Para tirar os nossos pecados. E vivemos uma vida em abundância. Como essa mesa que hoje aqui nós mostramos. Nós temos esse direito. A terra está aqui para todo mundo. Para todo mundo usar e abusar. Porque Deus quer a gente em vida em abundância. E esse Natal, com certeza, seja um momento de reflexão na sua vida. Busque tudo o que você deseja. Que eu tenho certeza que vai buscar. Liga para aquele parente longe. Perdoa aquele pai que você brigou. Aquela mãe que você, por algum momento, teve algum desvio. De vibração com a sua mãe. Sabe, perdoa. Aquele primo de longe. Seus amigos. A vida é muito fácil de viver. Desde que a gente saiba viver. Jesus disse uma palavra na Bíblia que eu acho fantástica. E que eu uso todos os dias da minha vida. A vida é o que os olhos enxergam. Feliz Natal. E até o nosso próximo programa de Riveu. Tchau. E até o nosso próximo programa de Riveu. E até o nosso próximo programa de Riveu. E até o nosso próximo programa de Riveu. E aí você faz assim. Tá? Ah, tô. Bom, aqui nós temos um Chester. Tender. Calma, calma. Tá. Ah, vai. É, vamos lá. Tá. Nossa, vamos lá. Tenha misericórdia. Vamos lá. Presta atenção aqui, não olhe lá. Vamos lá. Como assim? Vai colocar o cheiro no seu vácuo, né? Ah! Vamos lá. Oi, meus queridos. Tudo bem com vocês? Que prazer ter... 3, 2, 1. Duas vezes não. Vamos lá. Oi, meus queridos. Tudo bem? 3, 2, 1. Uau. Motei aqui. Grava. Ai, respira. Estava nervosa. Ai, meu Deus do céu. Tô suando como um porco aqui, gente. Tô suando como um porco aqui.